Felipe Killing, já com a gente também, alta frequência nesta tarde. Killing, boa tarde pra você, bem-vindo. Vamos falar de apostas por aí no Reino Unido? Porque o governo britânico vai anunciar hoje novas regulações pro setor de apostas e uma das regras vai ser fazer as empresas pagarem taxas que eram usadas pra tratamento de viciados e pesquisas. A ministra da Cultura, inclusive, deu um depoimento bastante polêmico, né Killing? Bem-vindo. É verdade, Roberta. Boa tarde a você, Frumento e a todos que nos acompanham. O governo britânico, na verdade, acabou de anunciar essas novas regras pro setor de apostas. As empresas vão precisar pagar uma taxa anual e essa grana será usada pra tratar pessoas viciadas em apostas e também em pesquisas pra evitar que novas pessoas acabem se viciando. A estimativa é de equivalente a quase um bilhão de reais seja arrecadado por ano. Outra determinação, em alguns jogos online haverá um limite de quanto a pessoa vai apostar, vai poder apostar por vez, que vai variar de 2 a 15 libras. Será obrigatório também fazer checagem de jogadores mais vulneráveis. Então, quem perder mil libras num período de 24 horas, mais de 6 mil reais, ou 2 mil libras em até 90 dias, mais de 12 mil reais, precisará aprovar que tem recursos pra isso. Também será preciso acabar com brechas que permitem menores de 18 anos criarem contas online. E a ministra da Cultura, de fato, deu uma declaração polêmica. Diz que, hoje em dia, cada pessoa tem uma Las Vegas no celular 24 horas por dia e que isso é uma armadilha pra muitos, principalmente aqueles viciados. Infelizmente, o problema de vício em apostas é sério por aqui. Existem vários casos de pessoas que se mataram após perderem tudo. E aqui a aposta é legalizada desde a década de 60. E as empresas pagam impostos. É um debate um pouco diferente em relação ao Brasil. Ano passado, o setor movimentou por aqui o equivalente a cerca de 90 bilhões de reais. No Brasil, foram 12 bilhões de reais. O Reino Unido já ensaiava essas regulações desde 2020 e agora elas foram aprovadas.